Agora, nesse vídeo, eu queria testar com vocês aqui o Faro do Herói, uma subetralhadora que foi introduzida essa temporada. Pode ser que não volte essa temporada que vem, né? Normalmente, de temporada a temporada, a Band tira algumas armas e coloca outras novas, né? Entre aspas, novas. Essa temporada aqui foi o Faro do Herói e o Fundo de Fusão. Na próxima Season, a gente não sabe ainda, mas talvez ela não volte próxima Season. Tem possibilidades. Normalmente, é pra continuar e algumas outras armas saírem aí. Mas, aqui está o Faro do Herói. Agora, só lembrando, caso vocês queiram uma gameplay analisada por mim, depois farei vídeo aqui para os membros nível 1, 2 ou 3. Você tem que virar membro nível 1 aqui do canal. Está aqui na descrição. Cliquem no link, virem membro nível 1 e você poderá ter a tua gameplay analisada. Se vocês quiserem dicas, mais de 16 canais de texto aí com dicas de Destiny, como melhorar em qualquer jogo também, como melhorar a tua mira, etc. Caso você vire membro nível 1 ou nível 2 para ter a tua gameplay analisada ou ter mais dicas, manda mensagem ao meu privado Discord comprovando que você virou membro. Eu te darei acesso à sala para enviar teu gameplay ou às salas. Caso você vire membro nível 2. Estou voltando aqui, Faro do Herói, com carga do mortal, momento zen, munição ricocheteante, extremamente forjado martelo, velocidade de recarga como obra-prima, e aqui, contra-bondas de coronha como mod para ajudar um pouquinho com o IQ. E aqui, escolha de calos como internalizador. Eu tenho uma com 94 de alcance, acho que é o máximo que pode ter nela, que tem muita pouca estabilidade, se eu menino tem 0 de estabilidade. É o 10, 010, cara, não lembro exatamente. É o máximo de alcance com mínima estabilidade. Cara, é basicamente um automático o negócio. É essa aqui, eu estou usando essa aqui porque vou estar usando um fuso de pulso com ela. Então, eu vou estar usando aqui essa em tempo para explicar. O vídeo que eu fiz dela está aqui na descrição. Vejam esse vídeo e vocês vão lá depois. Cara, eu vou estar no vácuo 3.0 com Omniocles. E, obviamente, bora lá para o gameplay. Então, agora, bora lá testar aqui a SMG do Bandeira. Um monte de vocês não viram o último vídeo dela, então decidi fazer outro aqui. Mas é isso, tem cara ali no meio. Não tem muito alcance com essa aqui. Pera aí, deixa eu lançar aqui nele. Cara, eu entendi tudo o que você fez na minha tela, velho, mas eu sei. Ainda bem que o teu melee não pegou, velho. Essa meleceu, velho, foi mal. Uma alfada que ele ali estava queimando. Nossa, aqui para cima. Cara, o cara aparece bem na hora, velho. Sesse aqui, dá um tiro. Massa. Massa, vai pegar no cara. E tem cara aqui na direita. Cara, ele não rift dando. Não sei. Não lembro nada que está vindo, eu acho. Boa, cara do mortal. Dá um tiro, cara. A vida dele que ele ficou, velho. Boa. Que? Mano. Cara, recentemente no Crisol tem tido um problema de conexão, velho. Que antigamente era ruim, mas cara, essa sisma ficou muito, muito ruim, velho. Pera aí que tem um tiro. Vamos lá sair aqui. O cara está fazendo um bom walking com a da slide, velho. Passa para cá. Para cá. Rapaz, que eu mato. Fica aí para isso nas fumaças, velho. O cara vindo para a esquerda. O cara vindo para a esquerda. Vou passar mais em cima. Na hora que eu tiro a mira, o cara aparece, velho. Mais em cima. Mentira. Ele vai querer empolgar, eu acho. Mas está basicamente todo mundo aqui do lado, velho. E... Passa para cá. Passa para a esquerda. Nada. Foi. Ok. Nice. Está muito bem, velho. Não muitas skills de... Mata, por favor, Deus. Não muitas skills de SMG até agora, mas está muito bem, velho. Boa. Cara, mesmo a minha. Não tendo muito alcance, essa aqui. Tenho muita sorte com o cara dele, velho. Essa aqui que eu estou usando não tendo muito alcance. Eu tenho uma que tem muito alcance, mas essa aqui, velho. Tem cara do mortal. Então eu decidi usar essa aqui, já que estava expulso. Eu tenho um pouquinho menos de alcance, mas derretei ele quando ele arruxasse em mim. Foi. Vou dar a mercy, velho. Deixa eu ver se avança direito. Ele não vai avançar. Foi. Mano. Olha onde o cara estava para matar. Ele estava ali atrás do muro. É isso, pô. Ok. A gente está quase com o super. Quase espectral. Quer dizer que a gente está indo bem, velho. Tá, deixa eu dar uma esquiva. Não sei se tem cara pesada. Espero que não. Pior que tem. Ah. Tem mais de dois caras ali, velho. Eu tinha que matar esse cara aqui para conseguir ficar vivo. Deixa eu ver se eu consigo passar e atirar no cara. Não tem ninguém. Acho que eu vou aqui para a esquerda mesmo, velho. Tiro. É invisível. E aí. Cara, que isso? Minha tela, velho. Então, tiro, cara. Boa, ultimate. Boa nada, né, velho. Os caras estão morrendo. Nada. O cara passou. Foi um. Estou com o super. Vamos se estribar o chão. Só para a vida aqui rapidão. E uso o super. Passar. Foi um. Vou nessa esquerda aqui, a primeira. Dois. Amigo, volta aqui. Foi. Ok. Nice. Correu, correu. E não conseguiu fugir. Massa. Foi. Então, mortal. Tá no cara. Boa. Boa. 10 em série já. Deixa eu ver se eles não pegam a pesada. Acho que como se travar o cara pegando a pesada, velho. Aí é foda. Bull ultimate. Save. Deixa eu ir pegar a pesada. Deixa eu ver se consigo ver esse cara. Foi. Morou um pouquinho para contar, mas está de boa. Vamos avançar. Foi. Carro do mortal. Foi também. Mais um orb aqui para a gente. Queria que ele avançasse, né? Peraí. Fica aqui agachado, cara. Eles não vão querer avançar assim tão fácil, eu acho. Vou colocar isso aqui. É rede gol. Ok. Tem cara aqui na punta. Essa para cá. Tá um tiro. Super. Foi. Dois. Outra parada aqui. Boa. Tem um cara ali em cima da pesada. Morreu. Fica atonando respawn aqui. Tô atonando respawn tudo aqui, velho. Fica agachado aqui. Tem um. E a gente foge. Massa aqui. Massa. Foi certinho nele, velho. É o ultimate que não conseguiu matar, velho. O cara usou o super inteiro nele, né? Massa. Um tiro. O Rift é mais forte, velho. Boa. Boa. O cara tá de limonar aqui, velho. Vou deixar ele sozinho se divertindo ali, velho. Quanto... Acho que vou... Cara, acho que vou pegar pesado aqui, velho. Vou pegar esse aqui. Na verdade não foi uma boa... Não foi boa ideia esse aqui. Pera aí. Boa. Vamos avançar. Foi também. Foi. Ok, nice. Só mais uma. Cara, eu acho que eu... É, pera aí. Esperar ele aqui, rapidão? Pera aí. Foi. Não. Massa. E o cara ao chuveiro. Fiquei com o cara ruxaria. Tá, troquei com o outro. Tá de boa. O cara tá parado ali, velho. Não entendi por que ele ruxaria ali nessa situação, mas não sei. Ele só ficou vivo com o ultimate não ruxou nele, velho. Ultimate aqui. Pega esse aqui. Mentira. Fumaça. Outra fumaça. E um. Tá. Mano, tem literalmente todo mundo ali, velho. Esse aqui não é... Não dá pra... Destruir. E... Mais outro. E nice. Foi isso. Cara, foi uma boa partida. Bora ver quantas skills aí. Não tem dúvida, velho. Seriamente? Bora ver, velho. Uma boa partida, cara. Foi bem aumenta, mas foi de boa, velho. 40 kills. 10 de KD. Basicamente, todo mundo saiu de um lado e do outro, velho. Foi uma partida bem aumenta por isso. Mas, galera. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Compartilha com os amigos. Obviamente, tentem pegar esse CMG essa semana. Que depois, não sei se vocês vão tirar, né. Próxima bandeira será na próxima season só, então. Então, quem sabe, né. Realmente, aproveitem. Como eu falei, essa aqui tem muito alcance e só tem 59 aqui, velho. Eu tenho uma que vai até, se não me engano, 91, 94, uma coisa assim, velho. É tipo o máximo. Aí, cara, é bizarro o alcance que ela tem. É tipo um automático o negócio, velho. Vocês já viram como é que ela fica aqui com o Carlos Mortal, com o Cardio Luis, essas coisas, velho. Então, aproveitem realmente pra pegar ela aqui. Eu sei que, infelizmente, não foi muitas skills aí com ela. Tentei ser mais conservador. Meio que misturar ali o pulso também, não sair rushando. Só pra morrer direto, né. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês, amigos. E, obviamente, nos vemos no próximo vídeo. Pa, pa.